Pro Makoto só restava gritar. Encontraram o corpo de Chihiro Fujisaki, morta quase que crucificada de uma maneira totalmente bizarra. O Byakoya permaneceu completamente calmo, como se estivesse assistindo uma série de TV. O corpo foi suspenso e sede de sangue foi escrito na parede. Não foi só brutal. Esse assassinato não foi um crime de sofrimento ou necessidade. É como se tivesse sido feito por diversão. O Taka chega depois de ouvir os gritos e... AAAAAAAA! AAAAAAAA! Um corpo foi descobrido! Depois de uma certa quantidade de tempo, que você pode usar de qualquer forma que você goste, o teste de classe vai começar! O Makoto nunca tinha visto isso porque estava inconsciente na primeira vez. Mas isso que aconteceu é o anúncio da descoberta de um corpo. Quando três ou mais pessoas descobrem um corpo, o anúncio toca para informar todos. O Byakoya pede pro Taka ir reunir todos, porque outro jogo começou. Outro jogo de vida ou morte para desmascarar um assassino. Todos tinham medo, raiva e confusão em seus olhares. A mensagem escrita na parede não é algo que a própria Tihiro escreveu. Afinal, alguns já ouviram falar de sede de sangue antes. No capítulo passado, o Byakoya comenta sobre um monstro assassino com seu próprio método bizarro e brutal de matar. Que deixa sede de sangue escrito na cena do crime. Ele ataca repentinamente e sempre escapa antes de ser pego. Eita pau! É o genocida Xô! A Hina sugere a ideia de ser alguém tentando imitar o estilo do genocida Xô, mas não sabe por que alguém faria isso. O Byakoya diz, talvez, porque seja o trabalho do verdadeiro genocida Xô. Ou seja, ele é alguém entre eles. A Hina aponta pra porta, quando a Toku finalmente chegou por último. Ela grita por quê e cai duro no chão. A Hina tentou ajudá-la e o Rifumi comenta que a Toku disse que desmaia sempre que ela vê sangue. Então ela é homofóbica? E então a Toku se levanta do nada, pulando de onde estava deitada direto no ar e mudando a postura enquanto o fazia. Aí ela estava de pé, com aparentes contorções físicas e movimentos casuais. Ela começa a rir de forma meio bizarra, dizendo que está bem e perguntando pro corpo morto se ele está morto. O sarrafo que ela tomou foi brabo. Aí ela começa a falar umas coisas aparentemente sem sentido, soando completamente diferente da Toku que conhecemos. Enfim, eles decidem levar ela pro quarto, com o Taka e a Hina encarregados disso. Ninguém tem problemas em deixar a Sakura e o Mundo como guardas da cena do crime de novo e então assim é feito. O Byakuya se apressa pra investigação, pois não tem dúvida que alguém entre nós que matou a Chihiro. O Monokuma aparece pra confirmar isso e trazer o arquivo Monokuma 2, que contém dados do caso, assim como da última vez. Examinar o corpo de sua amiga, ter que suspeitar dos outros, a galera tá surtando e não aguenta mais. O Byakuya diz pra só aceitar, sangue é só um líquido. Um corpo morto é um simples objeto. A Celeste ri e o Mundo fica justificadamente furioso com o Byakuya por dizer isso. A Chihiro não era só um objeto. Mostre um pouco de respeito ou eu detono você. A Kiyoko pede pra todos pararem de perder tempo. Ela entende que há umas verdades no que o Byakuya disse. A realidade é que se não acharem o assassino, serão mortos. E se o Byakuya estiver certo de que estamos contra o genocida show, temos que fazer algo pra não acumular mais vítimas. Mas nesse caso, o Monokuma aparece pra dizer que não há com o que se preocupar. Nesse jogo da morte, o culpado pode só matar um máximo de duas pessoas. Ele acabou de inventar essa regra, inclusive. Ele vai embora e a investigação começa. O Makoto lê o arquivo Monokuma. A vítima foi Chihiro Fujisaki. O tempo estimado da morte é por volta das duas da manhã. O corpo foi descoberto no vestiário das meninas, no segundo andar da escola. A causa da morte foi um golpe contundente na cabeça. A morte foi instantânea. Isso é tudo o que diz. O Byakuya diz se o Makoto tem um segundo. E quando perguntado se ele precisa de algo, ele diz que, claro, a vida sem propósito é bastante aborrecida, você sabia? Mal poderia esperar isso do TE dominante, que tá sempre se ocupando com algo de relevância e propósitos claros pra fazer. Enfim, ele chama o Makoto pra cooperar com ele nessa investigação. Aparentemente, vê um talento no Makoto, visto que resolveu o caso da Sayaka. E por isso vê utilidade nele. E então o escolheu como o honrado assistente que irá o ajudar. Enquanto isso, a Kyoko está examinando o cadáver da Chihiro em máxima completude. Quando chamada de estranha, ela ignora como se nem tivesse ouvido. Na parede está escrito Sede de Sangue. No chão, há um altere com uma mancha de sangue. Já que a morte foi por um golpe de um objeto contundente, podemos assumir que essa é a arma do crime. O cara tinha um verdadeiro complexo sobre ser fraco. O mundo comenta sobre a Chihiro. Ela disse que queria ficar mais forte, o que explicaria a vinda dela até aqui. Mas qual será o fator psicológico que criou isso? A Sakura, ligeiramente entristecida que seu lugar mais rotineiro nessa escola acabou virando a cena do crime, acha que a Chihiro veio sozinha por conta própria. Diz isso porque suspeita, por vários motivos, que a Chihiro esteve evitando ela e a Hina, que sempre estão ali. Elas convidaram a Chihiro mais de uma vez, mas ela nunca apareceu. E ao invés disso, aparentemente veio aqui às duas da manhã. Mesmo assim, ela vir sozinha é estranho, pois ela especificamente mencionava que não conseguia sozinha, porque precisava do suporte de outras pessoas. Então também é uma possibilidade clara que ela veio com alguém. O Byakuya ordena que agora vão procurar por pistas em outro lugar e assim é feito. Investigando a entrada do vestiário, o Makoto se indaga sobre o leitor de cartão. O Byakuya bate palmas para chamar o Manokuma e ele realmente aparece. De fato, você só pode entrar no vestiário correspondente ao sexo listado em seu próprio ID eletrônico. Também não tem como se esgueirar com alguém, porque a metralhadora trabalharia. As regras proíbem emprestar seu manual para os outros também. O Byakuya percebe a conexão que o Makoto fez. Se a cena do crime foi no vestiário das meninas, então o assassino deve ser uma das meninas. Mas o Byakuya discorda disso. As regras dizem que você não pode emprestar seu ID para alguém. O que significa que você ainda poderia pegar emprestado de alguém. Né, basicamente fazer um furto. O Monokuma congratula o Byakuya pela sua descoberta e confirma que essa é uma brecha da regra. Ele ainda diz que uma vez que corpos mortos não estão mais vivos, as coisas deles não são mais deles. O Byakuya já entendeu a charada e comanda que vão ao salão principal. Lá há uma caixa de correiro, que dentro tem três IDs eletrônicos. O Byakuya descobriu isso já há um tempo atrás por coincidência. Há um sistema onde os IDs eletrônicos dos mortos aparecem aqui. Ou seja, a princípio, esses IDs pertencem a Junko, Sayaka e Leon. O Makoto pega um deles para testar e confirma. Essa é a chave para a brecha. Alguém poderia ter pego e emprestado o ID eletrônico de um morto. Estranhamente, porém, um dos três IDs não liga. Aquele que a princípio seria o do Leon. Dado sua execução, faz sentido ter quebrado. O Monokuma aparece extremamente furioso para se gabar da sua invenção do ID eletrônico e dizendo que ele não quebraria tão facilmente. Ele suporta dezenas de atmosferas de pressão e o impacto de centenas de metros. Ou seja, bolas de baseball não quebrariam o ID. Mas o Monokuma diz que os IDs têm um ponto fraco específico. Mas é segredo, então não conta. Talvez o Leon quebrou sem nem perceber. E o Monokuma diz que acha que o ID do Leon nem está quebrado. Depois dessa revelação estranha, ele vai embora. Isso significa que ou o ID parece quebrado, mas não está. Ou esse ID não é o do Leon. O Byakuya diz que não vê como isso teria conexão com o caso, então só deixa de lado. O Byakuya disse que vão começar agora a verdadeira investigação. E o Makoto fica motivado para encontrar a pessoa que cometeu esse assassinato. Mas o Byakuya diz que, para ser exato, não temos. Nesse caso, não temos que descobrir o assassino. O que isso significa? Ele já descobriu quem é o culpado? Quando questionado, ele diz que quer revelar o assassino da Chihiro, mas mais precisamente, quer descobrir a verdadeira identidade do Genocida Sho. Ele acredita absolutamente que Genocida Sho é o culpado deste caso. E que ele tem uma base firme para acreditar nisso. Ele diz que levará agora o Makoto ao lugar que contém essa evidência. Mas ele é interrompido. Chega a Rina desesperada pedindo ajuda, que é uma emergência séria. Tem algo de errado com a Tuko. Ela está super estranha. O Byakuya diz que, já que é a Tuko, está intrigado. E que pode ir ver o que está acontecendo. Isso meio que quebra a linha de base do Byakuya, que sempre ignora tudo ao seu redor para cumprir sua própria agenda. Portanto, algo específico nessa emergência chamou a atenção dele. Chegando na porta do quarto, a Rina diz que a Tuko se recusa a sair e fica falando um monte de coisas estranhas. O Makoto toca a campainha e isso acontece. Ela abre um pouquinho a porta, exalando negatividade. O que? Oh, ah, nada. É só que... Hina estava realmente preocupada sobre você pegando-se em seu quarto. Deixe-me alone. Ah, sim, é claro. Mas... Você pode abrir apenas por um segundo? Não vai permitir. Hã? Não vai permitir o Genocide Jack ter controle. Aí, ela bate a porta na cara do Makoto. Quando a Rina tentou antes, a Tuko disse algo sobre expulsar o assassino. Expulsar o demônio homicida. O Makoto acha que, estando tão assustada assim, talvez a Tuko pense como o Byakuya que o genocida show matou a Chihiro e por isso está se escondendo dele. Já que a Tuko parece gostar do Byakuya por razões delirantes, o Makoto sugere que ele tente atirar do quarto e, surpreendentemente, ele aceita o trabalho. Ele pressiona a campainha, ela atende achando que é nós, mas se surpreende vendo que é o Byakuya. Então, ela diz pro Byakuya que não conseguiu manter a nossa promessa, mas diz que não vai deixar o genocida show tomar controle de novo. E fecha a porta. Tá, tem algo muito estranho aqui. A Tuko não está só assustada, ela parece saber algo que a gente não sabe. Ela parece mais psicologicamente instável do que nunca. Afinal, o que foi aquela reação bizarra de quando ela encontrou o corpo? Porque ela está com essa fixação com o genocida show. Ela conhece ele? Como ela tomaria controle de um assassino em série? Mas o Byakuya também está fixado na ideia de que o genocida show é o culpado desse caso e a Tuko menciona uma certa promessa que parece ter feito com o Byakuya. Que promessa? Será que o Byakuya está escondendo coisas da gente também? Ele parece muito confiante guiando o Makoto por aí e estranhamente atendeu o pedido de vir aqui só porque era a Tuko. Será que o assassinato desse caso foi motivado por um dos segredos que o Monokuma iria revelar? Tudo isso e muito mais descobriremos nos próximos episódios.